Olá, alunos do meu terceiro ano, lindos, maravilhosos, estudiosos, fantásticos, fenomenais, meu Deus, a professora mais puxa-saco que existe, Jesus. Vamos começar mais uma aula Pró-Maria e esse terceiro ano, que a Pró já se derreteu toda pra vocês. E aí, já arrumaram o materialzinho de vocês, caderninho tá aí, não esqueceram de nada não, né? Vamos começar mais um momento de conhecimento, mais uma aula. Já foram lá no YouTube? Se inscreveram no canal da Seduc? Não deixem de fazer isso, gente. Olha, arrumaram a postura, tudo direitinho, porque vamos começar mais uma aula de Pró-Maria com vocês, terceiro ano. A Pró vai colocar o slide aqui e vamos começar. Pois é, nossa aula de hoje vamos falar sobre comunidades quilombolas, né? Nossa aula aí de número 79, Ciências Humanas. Vamos lá. Comunidades quilombolas. Olha pra esta imagem, gente. E aí, o que será essas comunidades quilombolas? Vamos começar a nossa aula? Bom, primeiro, né? O nome é comunidade quilombola. Se é comunidade quilombola, estamos falando aqui de quê? De um quilombo. Mas e você? Você sabe o que são quilombos? Já ouviram falar? Tem alguma noção aí do que de fato são esses quilombos? Bom, pra quem sabe, pra quem ainda não sabe, vem com a Pró porque ela vai explicar tudo. E quando terminar essa aula, ah! Aí quem sabe já vai saber mais e quem não sabe vai estar experto no conteúdo. Quilombos, né? É um nome diferente. Quilombo, né? Poxa, qual será o significado dessa palavra? O que é um quilombo? Será que a gente tem um quilombo aqui em Feira? Um, dois, três? Pois é, vamos aprender tudo sobre isso aqui. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Olha só, são grupos, grupo com identidade cultural própria. Quer dizer que o quê? Olha, eles têm o quê? Uma cultura própria. Bom, e se formaram aí o quê? Nos tempos da escravidão no Brasil. Tenho até um spoiler aí pra vocês, né? Quem já conhece o termo sabe exatamente do que a Pró tá falando. Bom, essas comunidades quilombolas, né? Por isso que tem o elas aqui, elas, as comunidades, simbolizam o quê? A resistência, né? A resistência a diferentes formas de dominação. Lembra quando a Pró falou sobre a escravização, que esses africanos lá, essas pessoas do continente africano, elas eram trazidas aqui pro Brasil, eram obrigadas a trabalhar, né? E não tinham remuneração, pois é. Essas comunidades, esses quilombos aí, são o quê? O sinônimo da resistência, elas são o símbolo dessa resistência. Resistência a o quê? A escravidão. Essas comunidades, né, mantêm forte ligação com sua história e trajetória. Ou seja, os quilombos que ainda existem, né? A Pró chega e embolou aqui. Os quilombos que ainda existem aí até hoje, né? Eles possuem o quê? Eles mantêm essa ligação com a história e com a sua trajetória, de como eles foram o quê? Formados, construídos. E aí eles também fazem o quê? Eles preservam, gente, costumes e a sua cultura. Lembra quando a Pró falou lá com relação à cultura? Então, olha, eles preservam ali dentro dos quilombos o quê? Costumes e culturas afro, mas a gente não tem mais escravidão, né? Teoricamente, né? Porque de vez em quando aparecem no jornal situações de escravidão. Mas para a gente não ter mais aquela escravidão como lá na época da colonização do Brasil. Mas, né, esses quilombos, olha só, os quilombos, eles permaneceram como uma área, o quê? Supercultural, que preservaram o quê? Os costumes e a história, estavam ali, a ligação com a sua história e a sua trajetória. Então, não é porque, ah, não, tá, acabou. Então, não é todo mundo morando em outro lugar, não. Eles mantiveram ali, né, o local, mantiveram aquela comunidade, porque existia uma importância. Inclusive, existe um simbolismo de mostrar, resistimos, né? Fomos fortes o suficiente ao ponto de resistir. Vamos continuar. Ah, sim, só um detalhe. Vão olhando aí, na verdade, as imagens, né? São imagens que a Pró escolheu, mas para vocês conseguirem perceber, né? Esse modo de vida aí desse povo que foi aí retirado, arrastado, arrancado aí do seu continente, né? Bom, a palavra quilombo significa, originalmente, acampamento guerreiro na floresta, né? Olha que sugestivo, acampamento guerreiro na floresta. Então, eram pessoas que eram forçadas a trabalhar em condições absurdas, que apanhavam, que não recebiam, né, nenhum tipo, né, de salário, vamos dizer assim, salário, nada, né? Mas que eram maltratadas, não tinham condições nenhuma, né, para o trabalho e eram obrigadas a estarem ali e faziam trabalhos absurdos, né? Bom, e aí, acampamento guerreiro na floresta. Então, era um acampamento, né, que essas pessoas fugiam, né, esses escravos, eles fugiam, e aí chegavam lá, né, nesse local, nesse quilombo, eles resistiam à escravidão. Então, eles lutavam contra aquilo ali, porque era absurdamente desumano. E aí, essa questão da palavra quilombo, ela é do bantum, que é uma língua falada por diversos povos da região de onde? De Angola, local de onde vieram muitos dos africanos escravizados, que foram trazidos, né, ao Brasil entre os séculos XVI e XIX. Então, foram três séculos aí, né, nessa situação, onde o seu país era invadido e você era arrancado, né, do local onde você vivia, era arrancado aí da sua família e ninguém, eles não queriam, os europeus, né, eles não queriam saber se você tinha família, você era retirado, era capturado como um animal e era trazido para um trabalho, né, em condições absurdas. Então, essas pessoas eram trazidas aí nos navios negreiros em condições subhumanas, né, amontoados uns em cima do outro, acorrentados, né, sem alimentação, sem local para ir, nem direito para ir ao banheiro. Então, falando sobre isso hoje, parece muito absurdo, né, e o que muito me pega no pensamento é o seguinte, qual era a mentalidade que essas pessoas tinham, né, de achar que uma pessoa que era igual, só que morava em uma outra região, tinha por obrigação ou que eles tinham o direito de tratar essas pessoas dessa maneira. Absurdo, simplesmente a palavra é essa, absurdo, né. Bom, foi no Brasil colonial e imperial que o termo passou utilizado para designar comunidades de escravos fugidos no período escravocata. Seus habitantes eram chamados de quilombolas, então. Os maltratos, né, a vinda já era absurda. E aí, quando chegavam aqui, os maltratos só pioravam, né, e as torturas que esses escravos sofriam por se recusarem a trabalhar, por se recusarem a fazer alguma coisa, e a irem para o tronco e tomarem surras e mais surras, e aí eles fugiam. Fugiam e iam justamente para onde? Para esses acampamentos, né, para resistir. Se escondiam porque queriam sobreviver. Era uma luta aí pela sobrevivência, né. E aí eles iam para os quilombos, e esses habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas, né. Bom, os quilombos, gente, também são chamados de mucambos, né, que representam os maiores símbolos da resistência e oposição ao sistema colonial escravista. Então, a gente tem um outro nome aí, mas, obviamente, a gente usa muito mais o nome quilombo, né, as comunidades quilombolas, então a gente escuta muito mais o termo quilombo do que mucambo, tá. Bom, os africanos, né, escravizados, chegaram em territórios brasileiros para trabalhar, principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, minas e lavouras cafeíras. Então, eles eram retirados, viam nos navios negreiros, chegavam aqui para trabalhar onde? Nos engenhos de cana-de-açúcar. E não fiquem achando que era... Não tinha máquina naquele período. Então, o trabalho, ele era braçal, e eles eram obrigados a trabalhar horas e mais horas, né, nas lavouras aí e nas minas. Só que quando não tinha, ah, não, oito horas diárias, não, eram horas e mais horas. E, tipo, a comida, né, era pouca, sobra quando tinha. E eles não estavam preocupados se aquela pessoa não iria aguentar aquele trabalho, se ele precisava de água, se ele precisava de alimento, não. Eram escravos e eram tratados como animais, ou, na verdade, bem piores em algumas situações. E aí muitos vinham a morrer por conta do tratamento que recebiam. Mais uma vez, absurdo. Bom, sua rotina de trabalho era composta, né, por excesso de trabalho, condições precárias, violência, castigo, maus tratos, açoitamento, tortura e alimentação insuficiente. Tudo que a Pró falou para vocês aí agora. Condições precárias. Como assim, Pró, condições precárias? Vamos só dar uma olhada nessa imagem aqui, né? Isso aqui é um moinho, e aí esses dois escravos, eles estão fazendo o quê? Moendo a cana de açúcar. Ah, vai fazer isso aqui, vai parar? Não. Vai fazer até não aguentar mais. E se reclamar, né, aí vamos para onde? Castigo, açoitamento, tortura, queimar, bater, né, deixar no sol amarrado, fazer absurdos, né? E aí a questão da alimentação insuficiente, porque para eles, né, não eram pessoas que não eram importantes, né? O que de fato não faz sentido nenhum, gente. Bom, os quilombos surgiram no Brasil, né? Tanto como uma forma de rejeição à dominação, à repressão e à violência imposta pelos senhores, quanto como uma possibilidade dos africanos escravizados recuperarem a sua identidade, tradições e costumes. Lembra que eu já falo aqui com vocês, a gente estava falando lá dos indígenas, né? Que os europeus, eles vinham aqui, né, vieram aqui para o Brasil, né, os portugueses, e aí chegaram aqui, começaram a impor os costumes, a sua religião. Não foi diferente aí com os africanos, né? Trouxeram essas pessoas, maltrataram e ainda disseram, a sua religião não serve, tá? Seus costumes não têm o que respeitar. Não, que negócio de identidade, eu quero ir lá saber se você gosta disso. Não, você, para mim, não tem importância nenhuma. E aí, quando eles fogem para o quilombo, né, não só para se resguardarem, para se manterem vivos, para sobreviverem a tantas situações degradantes, o que é que eles fazem? Lá nesses quilombos, eles conseguem, na verdade, manter o quê? A sua identidade, né? Manter o quê? É quem eles são, cultuar, né, as entidades que eles acreditavam, manter as suas tradições, manter os seus costumes. Imagine só, né, você ser arrancado, maltratado, né, dizer para você, ó, você vai ter que viver agora também como eu quero. Pois é. Então, essa ideia também de se fugir para os quilombos, porque, eu não sei se vocês perceberam, mas a ida para o quilombo, né, não era tipo, ah, eu quero ir, tchau, estou indo ali. Não. A ida para o quilombo era em fuga. E, às vezes, né, que tinha aí o capitão do mato, que eram, né, pessoas que eram designadas justamente para caçar esses africanos, né, esses escravos, era para caçar essas pessoas aí na mata como animais mesmo e trazer. E, quando eles eram encontrados, a tortura continuava, que era ainda muito pior. Em algumas, várias situações, né, esses escravos fugidos, fugitivos, aí eles vinham a óbito, né. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, entre tantos quilombos, né, o quilombo dos Palmares foi um dos que ficaram mais conhecidos na historiografia sobre o tema, tendo surgido na segunda metade do século XVII na Serra da Barriga, localizado na, então, Capitania de Pernambuco. Ao que se sabe da história, né, o quilombo dos Palmares foi o maior quilombo. Ele comercializava aí com outras regiões. Ah, sim, só um detalhe com relação aos quilombos. Eles não, é tipo, não se sabia onde estava o quilombo. Ah, não, está ali, é só você fazer... Não, os quilombos, na verdade, eles eram escondidos mesmo, eram locais absurdamente protegidos, porque se não fosse um local escondido, as pessoas poderiam ir lá e resgatar, né, pegar de volta o que eles achavam que era uma mercadoria, mas as pessoas, elas não são mercadorias, né. E aí, esse quilombo aí, né, o quilombo dos Palmares foi o maior quilombo e foi nele também que viveu aí duas personalidades, uma muito conhecida e outra nem tanto, meio que ofuscada aí, né, indevidamente. Mas aqui a imagem, né, do quilombo, ou que hoje, né, é o quilombo, né, dos Palmares, mas, no entanto, nessa época aqui do século XVII, ele era o quê? Muito maior do que isso, né. Vamos continuar. Bom, é... O quilombo dos Palmares, ele resistiu por quase um século. Um século, você já sabe, um século tem quantos anos? 100 anos, né. Bom, com a estimativa, gente, de 30 mil habitantes. Lembra do cálculo por estimativa? Não se tem certeza, ah, não, tem 30 mil e tantos habitantes, não. Por uma estimativa. Por quê? Como assim por uma estimativa? Pelos documentos que se tem, ele não tem o número exato, mas se estima que se tinha esses 30 mil habitantes. Neles se destacaram nomes como o casal Zumbi dos Palmares, líder do quilombo e Dandara, que era uma importante guerreira. E aí a pró trouxe, né, e falou, ah, duas personalidades. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já tenha escutado aí alguma coisa sobre Zumbi, que foi um líder aí, né, abolicionista, procurou aí lutar contra a escravidão. E Dandara. Dandara, na verdade, ela é a companheira de Zumbi, teve três filhos com ele. Mas Dandara não é importante por conta disso. Dandara lutou, foi à frente aí do seu tempo, na verdade, mesmo sabendo que nesse período aí as mulheres, né, já não tinham tanta voz. E Dandara lutou, foi uma guerreira que estava à frente aí, né, das batalhas junto também com o Zumbi, e procurou, na verdade, também combater essa questão da escravidão. Mas, né, como ainda estamos em uma sociedade aí machista, acaba que Dandara fica um pouco esquecida. Mas ela lutou tanto quanto Zumbi, lutou ao lado dele, lutou sozinha também, e é tão importante quanto. Então são esses dois nomes aí que estavam lá à frente, na liderança, né, do quilombo dos Palmares, Zumbi e Dandara. Bom, os quilombos, né, não pertencem somente a nosso passado escravista, como a própria falou. Os quilombos, eles não ficaram lá, né, os quilombos, eles estão aí, né, até a nossa atualidade. Bom, não estão somente lá no passado, tampouco se configuram como comunidades isoladas, né. Naquele período, era necessário que se fosse uma comunidade isolada, mesmo que de uma forma aí meio que clandestina rolasse o comércio, né, essa entrada, até porque não tinha como eles sobreviverem no meio da floresta, em locais aí, né, escondidos, sem determinados produtos. Eles precisavam de algumas coisas para alimentação, para a questão da saúde, várias coisas. Então, hoje, esses quilombos, eles não são mais comunidades isoladas, obviamente, eles estão abertos aí, né, à tecnologia, a várias outras coisas. Naquele momento ali da escravidão, era necessário que fosse isolado para que eles não fossem atacados. E ainda assim, os quilombos, eles eram descobertos, eles eram atacados, e essas pessoas, né, esses quilombolas, eles entravam aí em guerra, em embate com esses invasores, justamente para lutar pela sua liberdade, pela liberdade de crença, pela liberdade de culto, pela liberdade cultural, e pela sua liberdade física mesmo, e lutar pela sua vida. Porque sabiam que, retornando aí, né, para os grandes engenhos, eles seriam punidos e, provavelmente, também morreriam. E aí, só voltando, essas comunidades, elas não estão mais isoladas, não pararam no tempo e nem no espaço, né. E aí, hoje, né, elas têm aí uma participação, né, em várias, né, em várias decisões, principalmente com relação ao seu próprio território. Porque eles, né, os quilombolas, eles são donos daquele território. Bom, hoje, né, são quase 4 mil comunidades. Mas só preste atenção nessa informação aqui. Esse dado das quase 4 mil comunidades é lá, né, do Instituto Palmares. Mas tem um detalhe, né, são as reconhecidas. A gente vai falar aqui sobre Feira de Santana e a PRO, inclusive, vai falar isso aí com vocês. Existem comunidades quilombolas que ainda não foram reconhecidas, certo? E aí vai ter, em alguns mapas, tem estados, às vezes, assim, ah, tal estado não tem, né, tal estado não tem comunidade quilombola, mas talvez aquele estado até possua, mas ela ainda não foi reconhecida. O PRO, e no que é que consiste esse reconhecimento? Como é que eu posso dizer, ah, não, é de fato a comunidade quilombola? Vem uma pessoa, né, do Instituto Palmares, e aí ele vai lá, essa pessoa, essa equipe vai lá vai averiguar a partir de alguns critérios. E aí vai dizer se vai reconhecer naquele momento ou não. Pode ser que daqui a seis meses, ou quando terminar, tipo, o nosso ano letivo, outras comunidades tenham sido reconhecidas, né? Mas, por enquanto, são quase 4 mil, 3 mil e pouco, né? Bom, e elas estão espalhadas pelo território brasileiro. Mas, só outro detalhe, as comunidades quilombolas, elas não são restritas ao Brasil. Existem comunidades quilombolas, né, em outros locais aí da América, né? E esse território, né, ainda se mantém vivo aí, atuante, lutando pelos direitos de propriedade de suas terras. Por quê, né? Em 1988, olha só quanto tempo se passou aí, desde os surgimentos aí dos primeiros quilombos, elas foram reconhecidas. E as terras, na verdade, foram dar o quê? Dadas, né, como um reconhecimento. Olha só, aqui é um quilombo, né? E essas terras aqui são dessas pessoas. A outra pessoa não pode vir aqui e tomar. A gente já passou dessa fase, né, de usurpar aí a terra do outro. Então, essas pessoas são donas desse território, né? Vamos continuar aqui. Bom, existem comunidades quilombolas em pelo menos o quê? 24 estados do Brasil. E aí, né? Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Rondônia, na verdade, não tinha comunidade quilombola reconhecida. E aí, já teve o livro que a Pró falou? Olha, pode ser que surjam outros. Depende muito dessas visitas aqui. Bom, e aí Rondônia não tinha, agora já tem. E aí no Distrito Federal não tem, e nem no Acre, por enquanto. Bom, na Bahia, existem comunidades, Bahia, Feira de Santana está onde, gente? Na Bahia. Pois é, na Bahia existem comunidades quilombolas que sofreram com a violência de grileiros, que são pessoas que vão lá, gente, se acreditem, na atualidade, tem gente que vai lá e diz, não, essa terra aqui, vamos vender? Tem dono, não? Vamos vender. Mesmo sabendo que aquela terra ali é de um quilombo e é ilegal, ou seja, crime. Então, na Bahia, existem comunidades quilombolas que sofreram com essa violência de grileiros e fazendeiros. O que eles fazem? Vendem a terra, tentam se apropriar, vai chegando de pouquinho em pouquinho, vai empurrando para ver se cola, sabe? E aí tentam se apropriar de uma coisa que não é deles. Bom, mas hoje os quilombos, eles têm proteção do INCRA e projetos de restauração da sua cultura. Então, os quilombos aí estão protegidos pela lei. Muito embora, gente, né? Parece que estamos aí em um país onde as leis não estão sendo lá, estão cumpridas, né? Mas essa galera aí está lutando, lutando com força aí para manter o seu território. Bom Jesus da Lapa é um município, né? Que concentra muitas comunidades remunescentes de quilombo. Ou seja, Bom Jesus da Lapa é a cidade, é a região onde se tem mais quilombos na Bahia, certo? Mas Bom Jesus da Lapa fica um pouquinho longe aqui da gente. Vamos falar sobre a nossa região. E aí a Pró trouxe aqui esse mapa, né? Cerca de 1.100 quilombos, né? Estão certificados pela Fundação, eu falei Instituto, mas o nome é Fundação Palmares, né? Falha nossa. Fundação Palmares. Confira a concentração de comunidades por estado. E aí é que tem aqui em vermelho, né? O Acre. Lembra que a Pró falou de Roraima? Isso aqui já foi atualizado, né? O Acre e o Distrito Federal não possuem o quê? Comunidades quilombolas. Mas aqui, ó, a Bahia, né? A Bahia tem aqui até 202 comunidades. Não é isso? Então a Bahia tem 202 comunidades quilombolas. Até 202. Então tem comunidade quilombolas aí de uma forma significativa no nosso estado. A Pró vai falar com vocês sobre as comunidades quilombolas em Feira de Santana. Lembrando aí daqui, quem é que reconhece a Fundação Palmares, né? Bom, temos aí a comunidade da Matinha dos Pretos, Matinha do Meu Coração, que foi certificada em 5 de fevereiro de 2014. A comunidade da Lagoa Grande, que foi certificada em 17 de abril de 2007. E a comunidade, né? De Candial 2, que foi certificada em 29 de novembro de 2016. Bom, o que foi que a Pró fez? Ela foi lá no site da Fundação Palmares, ela pesquisou e ontem, antes de vir para a gravação aqui, foi o que a Pró fez. Ela, para trazer a informação direitinho para vocês, ela se certificou. E até então, até o dia da gravação dessa aula, éramos essas três aí, as comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares. No entanto, em outras coisas que a Pró pesquisou, tinham outras comunidades quilombolas, inclusive vocês podem pesquisar aí, que ainda não foram certificadas, né? Por exemplo, aqui em Feira veio um representante da Fundação Palmares para visitar a Rua Nova, porque a Rua Nova é considerada um quilombo, também é uma comunidade quilombola urbana, é uma comunidade quilombola dentro do centro urbano, de Feira de Santana, né? E, por incrível que pareça, eu fiquei surpresa, porque era uma informação que até então eu não tinha e não sabia, na verdade, que existia essa possibilidade. Mas é estudando para ensinar vocês que a Pró também aprende. Existem outras, né? A da Lagoa Salgada, também que está como comunidade quilombola em alguns locais, no entanto, ainda não foi reconhecida aí pela Fundação Palmares. Existem outras também, mas que, infelizmente, ainda, mas vamos torcer aí para que todas as comunidades da nossa cidade sejam reconhecidas e tenham os seus direitos assegurados, né? E os seus moradores também tenham os seus direitos assegurados. Ah, pesquisem aí sobre a história da Matinha dos Pretos e por que do nome desse Matinha. É bem sugestivo, né? Matinha dos Pretos, por que desse nome? E da Lagoa Grande, na verdade, né? São, digamos que, meio que vizinhos aí o porquê, porque tem uma relação aí, na verdade, entre o quilombo da Matinha e o da Lagoa Grande. Ah, o Candial também, né? Que faz meio que uma tríade aí, né? São bem próximos essas localidades. E aí, pesquisem que vale a pena conhecer um pouco dessa história. Vamos continuar, né? Bom, chegamos aí, depois de aprender tanta coisa sobre o quilombo e aprender, que aqui em Feira de Santana, né? Três reconhecidos e outros, né? Na conta, acho que, se não me engano, são mais quatro que não são reconhecidos, né? Vale a pena aí a pesquisa. E o nosso recadinho. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o isolamento social, o distanciamento social, se possível for, tá? E quando não for possível, não pode esquecer do quê? De se proteger direitinho, né? Sintam-se todos abraçados e beijados por Flamaria. Um beijo enorme pra vocês, né? E eu acho que eu não vou demorar muito de aparecer por aqui pra falar com vocês outra vez, não. Até daqui a pouquinho, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.